Dale, dale Maranhão, com Vidigal no coração. Boa noite Maranhão. Vidigal é trabalhador. Desde menino, lutou por uma chance. Vendeu água, foi garçom e jornaleiro. Sempre trabalhou e estudou ao mesmo tempo. Jornalista, advogado e professor universitário. Vidigal chegou à presidência do Superior Tribunal de Justiça. Vidigal tem capacidade e determinação para trabalhar pelo Maranhão. Vocês acabaram de ver um pouco da minha história. Mas tem uma coisa que não está aí. Mas que todo mundo aqui no Maranhão sabe. Estou falando de romper com o atraso, com a oligarquia e o seu enorme poder. Olha, isso não é para qualquer um. Tem que ter muita coragem. Por isso, faço aqui uma homenagem a um amigo que, pelo Maranhão, está aguentando o que pouca gente aguentaria. Tanto na vida pública, quanto na vida pessoal, esse homem não tem um dia de sossego. Mas tem uma coisa. Quanto mais a oligarquia o ataca e o ofende, maior ele fica. Estou falando do nosso governador, José Reinaldo Tavares. Eu não tenho medo dele. Nós não temos medo dele. Quem manda é o povo do Maranhão. Nós aqui, todos, somos muito mais fortes do que ele. Basta nos unirmos. Basta entrar de corpo e alma para levar esse nome desse grande maranhense que é Edson Vidigal. Nós vamos continuar nesse rumo porque vocês querem, porque vocês sabem que governar o Maranhão não é tarefa de um só. Governar do Maranhão é a parceria que fizemos. Eu quero dizer a vocês que eu me sinto recompensado de chegar nesse momento. Uma força nova no nosso estado. E Edson Vidigal, Médio, um grande abraço para você.